Ele com estilo rústico, ela uma pegada bem clássica e Sérgio Palmeira totalmente moderno. Como é que foi montar todo esse apartamento aqui para esse casal super antenado que gosta do design e também gosta de receber, né? Como é que foi essa mescla de ideias e de gustos? Eu falo assim, que quando a gente começou a fazer o projeto, eu falei, vai ser uma grande mistura brasileira. Uma panela misturada de estilos, entendeu? E o proprietário, o marido, é totalmente rústico, ele queria tudo de madeira de demolição e a esposa totalmente clássica no boazerri, nas muduras, no sofá com o Chesterfield, com capitoneio, cadeiras clássicas. Mas ao mesmo tempo pontuando o design. Então assim, você vê que tem os grandes designs brasileiros aqui dentro, tipo o Sérgio Rodrigues, que é o ícone brasileiro. Então assim, o que a gente conseguiu trazer? Trazer essa mistura, dessa panela, que ficou uma grande família brasileira, com várias características, entendeu? E ficou esse apartamento fantástico. É um apartamento com uma característica mais de luxo, que a gente não está acostumado a ver toda hora em Vitória. O meu branco aqui, que eu uso, a minha linha mais reta, está inserido em vários espaços, mas assim, não é uma... Mais sutil, né? Mais sutil, mas não é uma coisa que você vê toda hora em Vitória. Então é um apartamento num prédio de alto luxo, que eu tive condições de fazer uma sala, um living, com um gourmet, com uma adega, com um espaço de contemplação, que é uma metragem que a gente não encontra toda hora, entendeu? O que você fez aqui de interferência arquitetônica? Então, a interferência arquitetônica é da arquitetura do escritório, a gente só faz a parte de design, mas o escritório tem essa faceta. E a gente fez toda uma interferência em função de quê? De uma nova repaginação em função dos ambientes. E eles gostam mesmo de receber, de fazer festa. E esse apartamento é para ser usado. Não é apenas o design, não é uma poltrona bacana, não. É para o dia a dia também da família. O esposo, ele é o seguinte, o que para ele é design? É conforto. Para ela, design é estética. Então a gente tinha que associar as duas coisas. Então tudo que foi colocado aqui dentro, apesar de ter design, é muito confortável. Então a cadeira, tipo a cadeira mole, que você olha para o mar e fica ali horas e horas, é a cadeira mais confortável que a gente tem no segmento de design brasileiro, entendeu? Do Sérgio Rodrigues, é muito confortável. Então assim, tem esses charminhos que ela chama e tem esses confortos que ele quer. Aí tem a característica do Sérgio, com pontos difíceis de execução, que é uma mesa gigantesca. Gente, essa mesa aqui, eu fiquei imaginando quantos homens para segurar uma mesa dessa, para colocar aqui nessa sala. Essa mesa é o desenho da gente todo em pedra, ela é toda em pedra, tem uma estrutura de inox, entendeu? Mas aí vem um grande trabalho, que eu quis fazer uma ranhura, que a gente chama de unha de gato no mármore. Então assim, tudo foi feito com muito carinho. É uma obra que, eu falo que é uma obra diferente do que eu já fiz, mas que tem esse efeito visual e que tem essa cara de descolada. Ao mesmo tempo, assim, é um apartamento com mistura de estilos, que é um apartamento novaiorquino. Que você tem cadeira de época, cadeira de design, sofá de época, com mesa de madeira de demolição. Tem que ser muito arrojado para usar isso. Normalmente, no final de semana, tem 30 pessoas no apartamento dela. Ela vai dar uma grande festa de Réveillon, ainda nós estamos maquiando o apartamento para finalizar para essa grande festa de Réveillon, entendeu? Vamos dar uma ideia, com essa vista linda aqui, vai ser um show a parte. A vista é um cartão postal de Vitória. Eu falo que Vitória é maravilhosa, é uma cidade linda. Então assim, quem tem condições de morar contemplando o visual da Bahia de Vitória, eu acho que já é uma pintura. Você não precisa nem de muito de obra de arte nas paredes, porque a gente já tem uma obra de arte externa. Vitória é maravilhosa, é uma pintura, 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 é uma pintura